Música 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 Fala galera, beleza? Falei rapaziada, tudo certo? Beleza galera Falei cabelo aguarda Falei se o pessoal lembra Vamos falar daquilo Na laje do alaje Na laje do calão Música Música Ultimates Tabaco De onde? Esse fumo eu comprei na Alemanha na ultima viagem que eu fiz Estava na loja E o cara falou, ah dá uma olhada nesse fumo Tinha uns fumes abertos E esse era um deles Eu amei, senti o cheiro, achei gostoso Resolvi comprar O cheiro dele é Cara Ele é bem refrescante Tem o cheiro de Fala a verdade Tem cheiro de limão com Parece um limão com menta Mas tem gente mais entendida do assunto que vai dar opinião daqui a pouco É verdade Achei bom pra caralho o cheiro O cheiro é muito bom A refrescância fica no nariz Não precisa nem comprar rinossauro Só já é esse fumo aí que já libera na hora Recomendadíssimo pra quem está com gripe aí Está querendo mal Libera na hora O cheiro que o Aurel falou Só que na minha opinião Quando você entra num clube assim E tem uma sauna no clube Se souber do cheiro Acredito o frequentador da sauna Ele dá um parado de falar da sauna até agora Acho que é saudade, faz tempo que ele não vai É um cheiro de sauna velho É tomar no cu, é cheiro de sauna pra caralho Aquele cheiro de plantação Não é de plantação De eucalipto Mas sei lá que porra que é essa É muito refrescante É muito refrescante Tem um cheiro de limão forte pra caralho É aquele cheiro de limpeza Tem cheiro de... Não, não de pinçol né, vai na bacalha também Não, a limpeza é mais forte Espera aí, o cheiro é do miso-limão O miso-limão já tem esse posto aí Ele dá tipo Tá ligado quando você usa gelol? Não, gelol não Aquele negócio que a vó usa Vic, tá ligado? Você usa Vic e vai pro Ubi Mano, é o mesmo efeito no nariz Olha, limpa tudo essa porra Jork, já saiu até uns rai Aí, nós estamos fumando aqui em três nardilhas O que que tá no seu? O meu Trimetal tá com um It's Like That One Breakfast Cereal Misturado com It's Like That Other Breakfast Cereal A porra toda ali Essa porra toda Você mistura aí, dedinho pra ele poluíde Puxar a verinha aí em todo mundo O cara que inventou Aí estamos no Prince do Beto Com o Ultimate Tabaco E a outra parte da review que é o carvão Tom Coco Que foi um carvão que eu comprei Na viagem também, na mesma loja E é um carvão cúbico Ele lembra bastante o Coco Beast Só que ele é mais... Você vê que ele é mais denso Ele é mais prensado E ele acende relativamente rápido do tamanho dele Mas dá um cheiro fudido Fudido pra caralho Aqueles primeiros Coco Beast Fudido pra caralho Tem o mesmo cheiro do Coco Beast Tem uma coisa Mas é um carvão bom pra caralho Mas é um carvão bom pra caralho Ele é aceso aqui A cinza dele fica estranha Ela fica colada no carvão e ela não desmancha No rocha enquanto você está fumando Ele faz prejujeira E ele faz muito pouca cinza Já está no final Eu realmente guardei esse carvão Pro Beto experimentar pra gravar review Por ser uma coisa nova Que não tem review no Brasil E dura pra caralho, né? Dura Agora tem sobrado 3 carvões E ele dura em média Uma hora e quarenta Foi o mínimo que eu consegui dele Foi uma hora e quarenta Uma hora e meia E já chegou a durar duas horas e dez Dura muito, caravão muito bom E faz muito calor Da alemã e da Europa também? É, esse caravão é... Ele é feito na... A marca é alemã, né? Eu não sei onde ele é feito Mas provavelmente na Indonésia Como todos os outros É como essa porra que está em alemão Não dá pra saber onde que é Não, detalhe engraçado Puta que pariu Ninguém tinha visto essa porra aqui Tem um símbolo aqui, ó Que você pode usar ele no ar Aquilo e no chicha E você pode usar ele no barbecue também É isso aí, galera Faltou carvão em casa Pode fazer churrasco Tem coisa que ele serve também E é um carvão barato, viu? Tem aí a etiquetinha 4,90 euros Dá 15 reais o quilo dele Maravilha 15,20 reais Dependendo do quanto tá o euro, né? Mas... É um carvão que o custo-benefício é sensacional E no site de fora você encontra ele em 3 quilos Tem 1 quilo e tem 3 quilos o pacote Que é... É o carvão que eu vou importar pra ter Vale muito a pena Não serve pra porra nenhuma Mas aqui os caras estão falando Os caras são ecológicos aqui, ó Não matamos nenhum... Não derrubamos nenhuma árvore pra fazer esse carvão Parabéns Voltando... Não derrubou nada O fumo O corte dele... Cadê a potinha? Aqui É bem parecido com o da ruca fina, né? A gente tava falando aqui É igual a ruca fina Tem uns garros Tem uns garros Tem um garrinho pra gente colocar de perto ali Só pra mostrar Ah, só aqui respondendo É feito na Tailândia, tá? Na Tailândia É feito aqui No meio de Thai Ah, não dá pra ver, tá meio escuro Mas o corte dele é... Praticamente igual ao da ruca fina Não muda nunca Um cheiro Daquele jeito lá De sauna, né? É Tá tudo bem conhecido pelo nosso amigo Beto Que jovem aí Frequentador de sauna? Não, vamos parar com isso aí, cara Agora o sabor do fumo Vai lá lá É aquela puxa da monstra, né? Ah, mas levantando o carvão ficou suado, né? Deixa eu pôr um agafo aqui É que aqui a gente levantou os carvões Porque quando a gente deixou o carvão deitado certinho Ninguém conseguia dar uma puxada Porque era tão impossível É, no começo Quando a gente colocou o carvão Ele tava com gosto muito forte Muito forte a ponto assim Das primeiras puxadas E pegar na garganta Pegar muito na garganta Refrescante Tipo, miso menta Passa vergonha E... Um gosto do limão bem presente, cara Pior que limite, né? Pior que limite, né? É, muito refrescante Se eu fiquei de cara Ficou de cara com a sauna? Não sei, cara Eu nunca fui Tem que perguntar pro Beto É isso aí Tá sabendo bastante aí É, tem um... Deixa um gostinho residual de limão na boca Cada língua aquele gostinho Sítico do limão, assim, muito bom É bem difícil Não tem um pomo de limão parecido com esse Não tem mesmo? É... 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 É uma refrescância... Sei lá, cara É bem aquele cheiro mesmo de clube Não é... Não é sauna É... É cheiro de clube Já tá mudando, né, filha da p***? Não, cara É... Que tipo de clube? Explica aí pro pessoal, Beto Qual clube que é? Clube de... Porra, tem piscina e tal Também de p***? Não, p*** Hahahaha Ah, falaram pra você mesmo Uma horchata Aí a gente falou de falar dos unarquidos também Aí uma novidadezinha Tá, ó O Ergly-X O Ergly-X Com Rocha-Y Rocha é o Draco Rocha pode falar, cara É Rocha pode falar Com horchata, m**** Birkuk Abraço pro Gregorace aí Que ama essa porra também dessa horchata A Maldito me apresentou essa b***a aqui Não pode fumar essa merda Então o gosto É refrescante pra caralho Tem um gosto de limão Muito bom Só que ele não tem aquele gostinho de pinho sol Que tem de miso Tem alguns outros tipos de limão aí É... Puta, sensacional Fumou, refrescância total No começo foi o que o Alayge falou Tava forte Tava bem possível de fumar Agora tá... Muito bom Eu vou deixar a consideração aqui Porque agora na review Não dá pra falar A duração dele Ele tem uma duração razoável Não é uma... Ele não dura muito Ele aguenta um set de carvão Até o final tranquilo Mas não dá pra botar o segundo não Por ser um corte parecido com o da mocafina Ele tem as características de controle de calor Muito parecidas Aí tem que cuidar que você vai fazer o logo Tem que tirar Porque ele já vai começar a queimar E é bom dar mais uma rotacionadinha Tem que cuidar mais Porque ele é mais sensível Faz fumaça pra caralho Vocês podem ver Faz muita fumaça Não perde pra nenhum prêmio Então O público a seguir tiver a oportunidade de comprar Eu aconselho Eu comprei esse green E comprei um... É... 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 Que tem um green É... Tá escrito aqui... É... Tudo do green tá escrito... Tá escrito... Fresh herbs Não dá mais que o abafador não Não né? Não Falei? Então é isso aí De sauna pro inferno Pô, acho que não tem mais nada pra falar né? Porra nenhuma Então... A gente tá regulando o Beto Que ele gosta de fazer review de 20 minutos Então nos vemos... Nesse sábado que é no... Sei lá... Que sábado que vai ser Se você quiser né? Se todo mundo tiver... Vindo até lá Se ninguém tomar uma Coca-Cola com um rato Nem comer o Beto dos caminhões Grande abraço a todos Bom final de semana Um abraço Um abraço Agora Fumar Guilherme Qualquer dúvida é só deixar nos comentários Deixa eu escrever e o like Só agradecer também o pessoal aí Que fez o evento em Joinville aí O Capari ontem Um abraço pra Bárbara e pra Maiara Que organizaram Muito bom Sensacional Um abraço pra Bárbara Do Dorfo também Que tava lá presente É isso aí Valeu galera Um abraço Tchau Tchau